Mona desistiu de tentar. Não consegue fazer a matrícula da Heloísa no site da Secretaria Municipal de Educação e veio pedir ajuda no Conselho Tutelar da região norte. Ela está na fila de espera desde o ano passado e eu vou na creche, ela fala para vir aqui, aí fala que tem que tentar pelo sistema, aí eu estou aqui na esperança de conseguir uma vaga para ela. O detalhe é que ela mora em frente ao CEMEI. Já foi lá, insistiu e nada. A gente está com dificuldade porque ele não tem carteira assinada e eu não consigo trabalhar porque eu não tenho parente perto para olhar ela, não tem como pagar ninguém para olhar. E a dificuldade é geral. Nesta terça-feira, quando começaram as inscrições, cerca de 40 pais vieram aqui e nem os conselheiros tinham acesso ao site. E olha, bem diferente desses pais aí que não estão conseguindo fazer a matrícula, o Fagner teve muita sorte, viu? Está até com o papel da matrícula aqui, das duas filhas de 2 e 4 anos, mas conseguiu porque foi lá na secretaria, Fagner. Isso mesmo, eu fui lá na secretaria junto com o Bruno e chegando lá, tinha acabado de abrir a inscrição para fazer, né? E eu peguei a senha, fiz a inscrição lá e finalmente consegui. Mas pela internet, nada. Pensou várias vezes? Não, não consegui. Só pessoalmente. Deixa eu só falar aqui com vocês, porque o Bruno, que ele citou aqui, é o presidente aqui do Conselho Tutelar da região. E Bruno, você o levou lá e você também resolveu ir lá justamente porque vários pais vieram aqui e não conseguiam. Sim, era frequente ontem, os pais que vinham aqui não conseguiam nada pelo site, né? O Fagner não foi diferente, ele veio aqui reclamar, ah, conselheiro, você falou para eu entrar no site às 3 horas, eu estou tentando, tentando, tentando e não consegui. O que é que eu faço? Eu falei, Fagner, eu posso te levar lá na secretaria e te mostrar que o problema, tem lá também esse problema, entendeu? Chegando lá foi totalmente diferente. Lá o pessoal estava sendo atendido, estava tendo vaga, né? Tinha um probleminha ou outro no sistema, mas as vagas estavam saindo, estava conseguindo. Até para a fila de espera, coisa que ninguém nem estava conseguindo, que só foi abrir à noite para conseguir colocar o filho na fila de espera, ela estava conseguindo, entendeu? De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 8.600 novas vagas foram abertas para o CEMEI de Goiânia. As inscrições deveriam ser feitas exclusivamente pelo site, mas o sistema não ajuda. Por isso é bom que todos tenham em mãos os documentos necessários para garantir a vaga quando conseguir acessar. Você que ainda está tentando, anote aí. Certidão de nascimento do aluno, cartão de vacinação, identidade e CPF do responsável, comprovante de endereço com CEP, declaração de transferência quando necessário e número de inscrição social do aluno ou responsável, se houver. Aliás, essa é uma novidade deste ano. As crianças inscritas no Bolsa Família têm prioridade por uma vaga em CEMEI. Nós estamos lançando no nosso sistema próprio a prioridade para os beneficiários do Bolsa. Lucas tem 7 anos, já não entra mais em CEMEI. Está na idade de começar a alfabetização, mas a mãe também não consegue matricular o filho na rede fundamental de ensino. Aí não sei nem para onde ir, para onde procurar, porque ninguém sabe. Como é que faz, né? O colégio não sabe. No site você não consegue.